Alô, bom dia, minhas senhoras e minhas senhoras. Hoje eu quero começar o dia de uma maneira diferente. Quero mostrar aqui uma coisa que pouca gente sabe. Eu gosto muito de estar com crianças e hoje estou aqui com a minha turma da primeira. Olá, meninos! Olá! Está tudo bem? Sim! Comeram? Sim! Lavaram as bocas? Sim! Mas ainda continuam a sentir um cheiro podre na sala. É! Olha, é assim, tem os nossos amigos que estamos a assistir. Eu vou querer que nós cantemos uma música para eles. Pode ser? Sim! Tá bom, então temos aqui o pianito e eu vou já pôr. Silêncio. Agora. Tinha um menino que gostava de roubar, tirava as coisinhas do quartinho do papá. Chamamos a polícia para prendê-los. O polícia prende, o polícia prende, o polícia prende, prender os ladrões, prender os ladrões. De novo, e... Tinha um menino que gostava de roubar, tirava as coisinhas do quartinho do papá. Chamamos a polícia para prendê-los. O polícia prende, o polícia prende, prender os ladrões, prender os ladrões. Um grito para todos os ladrões. Viva! Terminamos assim. Viva as crianças. A cuidar bem das crianças. Bom dia!